Atenção vocês todos, atenção, ele vem direto das redes sociais, com o seu cachorrão, Moussa! E aí, seus malucos, dá o grito! Eu tenho um cachorro que é meio sem noção, Malucão, metade é maluco, outra metade é cão, Malucão, 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 Malucão! Meu cachorro rola na lama e suja meu colchão, Depois dorme na minha cama, eu tenho que dormir no chão, E quando a gente chama, foge pelo portão, Ele come minha janta e eu que como a ração, Eu só queria um doguinho com pedigree, Daqueles que madame leva pra sair, Adestrado, educado e cheirosinho, Que não comece meu tênis novinho, Ei, volta aqui! Eu tenho um cachorro que é meio sem noção, Malucão, metade é maluco, outra metade é cão, Malucão, 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 Carajoso, desse ferido, é um guerreiro nato, Malucão, mas late até pra sua sombra, E tem medo de gato, Cê faz sujeira, eu cato, Meu mano, qual é a tua? Cê faz tanto buraco, Dime o quintal, parece a lua, Treinado pela CIA, Adestrado pela NASA, Malucão, Mas qualquer barulho se esconde dentro de casa, Agora malucão da pata Beleza, malucão, agora deita Vai lá, amigão, pega a bolinha Nem o cachorro me respeita Eu tenho um cachorro que é meio sem noção Metade é maluco, outra metade é cão Malucão, malucão Malucão, malucão Malucão, vem cá, lucão Passa aqui o microfone, malucão é o meu nome Só o cachorro que rima Só tá o maluco que até foi expulso da patrulha, querida Sou eu que te levo pra passear É você que vai aonde eu vou Acha que é o meu dono Mas diz aí, quem é que limpa o meu cocô? Malu, 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 malucão Malu-malu-malucão... Malu-malu-malu-malu... Malu-malu-malu-malu. Malu-malucão... Mais uma vez. Malu-malu-malu-malu... Eu quero ouvir tudo mundo, vai! Vai! Malu-malu... Malu-malu... Vai, salve! Malu-malu... Eu quero ouvir! Malu-malu... Muito barulho! Muito bem, Muzá! Obrigado, viu? Mais uma vez. Satisfação demais estar aqui, gente. Serginho, muito obrigado pelo convite. Imagina. A gente está muito feliz com essa criançada que eu amo tanto. Quem curte o babudo favorito, dá um grito! Ô, Muzá, você consegue saber quantas pessoas já viram o que você fez na internet? Sim, é. Mais ou menos uns 2 bilhões. Quantos? 2 bi. Bi? Que loucura, né? Que loucura! E todo ano você lança um sucesso, é isso? A gente sempre tenta fazer uma música que possa animar a criançada, que eu me divirto também porque eu amo muito fazer isso aqui, e que de alguma maneira possa motivar as crianças a ouvir música, a também fazerem música também. Eu vejo muita criança rimar muito, aprender a lidar com as palavras, inteligência rápida, raciocínio legal. Qual foi a do ano passado? A do ano passado a gente estreou aqui também, Sérgio. Muzá Style. Quem conhece Muzá Style aí, dá um grito. Ô, Malucão, como é que é? Pano na cabeça, bonézinho pra trás, todo mundo. Óculos escuro, o quê? É Muzá Style! O pessoal sabe, hein? E aí, cara? Firmeza! Viu o Malucão aqui? O Malucão se comporta, a gente tá na Globo, Malucão. Oi, querida! Obrigado, Muzá! Valeu, valeu, pessoal! Muito obrigado! Valeu, pessoal! Tamo junto! Malucão, volta aqui, Malucão! Desculpa, Malucão, depois eu compro um biscoitinho pra ti. Malucão! 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 Tchau.